Uma árvore chamada pangame, originária da Ásia, é uma nova aposta para o biocombustível. O plantio já ocorre na América do Sul, aqui no nosso vizinho, o Paraguai. A árvore produz vagens oleosas. E quem vai falar sobre o potencial dessa planta como alternativa ao combustível não renovável é Marcel Van Rieswick, CEO da Investa Grupo Holandês, com quem conversamos agora. Olá, seja bem-vindo ao Agro Amanhã. Bom dia, como é que vai? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso, Marcel. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com a nossa entrevista, falando sobre esse potencial dessa árvore como matéria-prima para o biocombustível. Sim, nós começamos com essa árvore já em Paraguai, faz sete, oito anos, mas o trabalho à volta dessa árvore já existe nos Estados Unidos, Austrália, Índia, faz muito tempo, faz 15, 15, 20 anos e dentro da Índia o óleo dessa árvore já foi utilizado por fazendas e faz 200 anos. Não é nada de novo, a coisa que é nova é utilizar essa árvore para reforestação e plantações de volume para fazer o feedstock do biocombustível. Mas é importante a gente trazer essas informações para o nosso telespectador porque para muita gente aqui no Brasil é novidade, né? Mesmo que o Paraguai, nosso vizinho, já tenha experiência nessa tecnologia, o que mostra que o clima da América do Sul é propício ao desenvolvimento da árvore e como está o plantio por lá, qual a expectativa em volume para a extração do óleo da pongâmia, porque é um ponto que a gente deve conhecer e estudar bastante com vistas a ter bons resultados aqui no Brasil também. Sim, isso é uma coisa que está muito... O clima na América do Sul é muito... O clima é a possibilidade de fazer plantações e projetos de reforestação em grande escala. Para mim, a América do Sul e, claro, o Brasil tem uma possibilidade enorme para desenvolver a produção de óleo desta planta. E como é um árvore, a possibilidade de fazer uma combinação junto com gado, com sequestração de carbono, tem bastante possibilidade de trabalhar com terra que hoje em dia são não utilizadas ou com produtividade muito baixa e podemos aumentar enormemente a produtividade da terra. E, Marcel, existem planos de trazer a pongâmia ao Brasil? Já tem pedido formalizado lá no Ministério da Agricultura em relação à entrada dessa espécie que não é nativa do nosso país? É, não é nativa. Nós começamos lá em Paraguai porque o Chaco em Paraguai para nós era um espaço bem interessante porque temos de custo, temos de clima, etc. Mas a nossa fazenda é em frente, a vista da fazenda é Brasil. Somos sobre o rio Paraguai, em frente de Porto Motinho, Mato Grosso do Sul. E já começamos, faz dois anos, todos os trâmitos para entrar com esta espécie também no Brasil. E junto com uma empresa holandesa lá em Olambra, já fizemos todos os trâmitos para a importação oficial no Brasil. E já tem a empresa Investância, que é uma empresa, a Holding é uma empresa holandesa, já tem um filial também no Brasil, Investância Brasil Limitada, para começar também, uma vez que temos todos os papéis de importação feitos e há uma fase de carantena feita também com esta árvore, já podemos empezar também em Brasil e Mato Grosso do Sul, em frente, no outro lado do rio Paraguai. Então, para nós é uma área bastante interessante para começar também no Brasil com esta produção. Marcelo, e existe alguma expectativa já prevista de duração de todo esse trâmite para que essa experiência seja feita aqui no Brasil? Alguma data? Alguma expectativa? Sim, isso pode ser muito rápido, porque nós temos, já anunciamos um contrato entre a empresa e uma empresa brasileira, o ECB, para fornecer matéria-prima para a produção de biocomestível em Paraguai. E nós temos, no lado do Brasil, já temos uma primeira compra da terra para fornecer a primeira genética e começar o negócio no Brasil. Então, isso pode ser uma coisa bem rápida. Agora, o cultivo da árvore, pelo que eu estava lendo, não existe retiradas constantes de bioma. Você acha que o óleo da pangâmia tem um dos níveis mais baixos de intensidade de carbono, Marcelo? É, tem, porque nós fizemos todos os estudos junto com a ISC, que é toda a formalidade na Europa, Estados Unidos, é feita através da ISC, e já fizemos todas as estudos para bem ver o CI, que se chama o CI, é o Carbon In Density, da matéria-prima, que é muito importante depois também no produto final, que seja diesel verde, o SAFIA, SAFIA que é Sustainable Airline Fuel, biocomestível por aviões. E como o óleo é feito com árvores, que tem uma sequestração, e temos todos os dados disso, a sequestração é bastante grande, e o árvore tem uma produtividade de 50 até 100 anos, então você nunca mata o árvore, você fica sequestrando carbono na produção de óleo. Então, nós ficamos com uma taxa de sequestração que é abaixo de zero, ou seja, que temos mais sequestração de carbono durante a produção, que toda a produtividade está emitendo na atmosfera.